Fala Fogão, 29 de dezembro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro sempre lembrando que o Radar Alvinegro a gente tem a edição ao meio-dia e também às 5h30 da tarde então logo mais é só você chegar aqui no canal que tem mais conteúdo pra você quero conversar aqui contigo a respeito da permanência de Anderson Moreira virou uma novela né, todo mundo sabe disso o Anderson pedindo garantias de que ele teria um time forte logo no começo da temporada pro Campeonato Carioca e enfim, diretoria e treinador chegaram no denominador comum então o Anderson permanece um outro ponto que eu quero destacar aqui é sobre local de pré-temporada Botafogo avalia algumas opções, inclusive o próprio estádio do Tom Santos tudo isso eu vou comentar em detalhes pra vocês, só que claro, depois da vinheta Vamos lá Fogão, pra começo de conversa peço por gentileza que você deixe o seu like isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal nos ajuda a crescer portanto e se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva a gente está a 125 inscritos dos 12 mil e até 31 de dezembro dá pra alcançar essa marca seria fantástico terminar 2021 com 12 mil inscritos a meta é nos 10 mil, já ultrapassamos faz tempo e dá pra alcançar os 12 mil com a sua ajuda a gente vai chegar lá basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo se você já for inscrito, considere se tornar um membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês, você tem benefícios exclusivos para assinantes fortalece o trabalho que a gente faz por aqui e a partir de 2022 pode participar das lives que a gente faz aqui no canal toda terça, quinto e domingo às 10 da noite a gente tem live aqui no Fala Fogão aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat mas os membros agora vão poder participar das lives do lado de cá das câmeras é mais um benefício que a gente está oferecendo pra galera que chega junto, é assinante aqui no Fala Fogão, certo? como eu estou falando de live, aproveito pra destacar que lá no Spotify, toda segunda, quarta e sexta você encontra os episódios, as resenhas que a gente faz aqui no YouTube você encontra em formato de podcast então se você não conseguir acompanhar a resenha ao vivo aqui no YouTube dá pra você conferir lá no Spotify já está disponível o episódio da resenha que a gente fez ontem, certo? dito isso, vamos em frente aqui e eu quero falar em primeiro lugar sobre Camisa 7 o sócio torcedor do Botafogo você que acompanha o canal regularmente sabe o quanto eu defendo essa bandeira aqui do sócio torcedor crescer e é muito importante de fato é a ferramenta que todos nós torcedores temos pra fazer a diferença diretamente na vida do Botafogo e o sócio torcedor tem crescido de um dia pro outro ele vem crescendo por exemplo, uma da manhã dessa quarta-feira eu acessei o site camisasete.botafogo.com.br que é o site do programa de sócio torcedor e a gente estava com 24.037 sócios a gente perdeu um pouquinho agora nessa hora que eu estou gravando aqui são 24.009 sócios perdemos alguns sócios acontece mas é importante destacar o seguinte na hora do almoço do dia 28 eram 23.707 então a gente ganhou 302 sócios em 24 horas importante, é um crescimento dá pra ser melhor? dá pra ser melhor logicamente mas a gente tem aqui que celebrar também todo mundo que está chegando junto e o programa de sócio torcedor do Botafogo vem crescendo diariamente vem conseguindo estabelecer um crescimento bacana e naturalmente seguindo dessa maneira a gente vai alcançar os 30.000 e muito mais muito importante a gente chegar junto abraçar a causa eu sei que o Botafogo tem todo um histórico de frustrar o seu torcedor as administrações passadas que era uma cagada só mas a gente está enxergando no horizonte uma luz no fim do túnel que não seja um trem em alta velocidade vindo na nossa direção que antigamente era mas agora não, é uma luz de esperança é hora da gente abraçar a causa então mais uma vez se você pode ser sócio torcedor não vai te fazer falta o dinheiro seja sócio torcedor fortaleça o Botafogo é muito importante isso e eu assumi o compromisso aqui no canal de trazer diariamente pra você aqui os números então estamos nesse momento que eu gravo com 24.009 sócios vamos ver amanhã 24 horas depois, certo? que a gente siga nesse caminho de crescimento um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão é justamente o local pra pré-temporada segundo informação do GE a diretoria do Botafogo tá avaliando as possibilidades fora do Rio de Janeiro ou mesmo no estádio Newton Santos e aqui eu quero fazer um comentário pra você se a diretoria do Botafogo decidir fazer pré-temporada no campo anexo vai ser um equívoco vai ser um equívoco dá pra cravar aqui a gente sabe que o campo anexo não é o ideal não é o ideal e a pré-temporada essa preparação inicial pra todos os desafios que a gente vai ter pela frente é fundamental é fundamental então nesse momento de pré-temporada o Botafogo tem que ter uma estrutura coindizente com aqueles objetivos que quer alcançar em 2022 é muito importante a gente ficar atento a isso e eu fiz questão de falar isso aqui porque vai que essa mensagem chega na diretoria não faça pré-temporada no estádio Newton Santos vai ser um erro vai ser um equívoco tem que buscar um outro local eu sei que existe contenção de gasto de despesa normal normal é necessário no Botafogo mas pré-temporada é fundamental pra que a gente faça uma preparação correta 100% adequada aos nossos objetivos pra que o Botafogo possa fazer um ano bacana certo? então não faça um pré-temporada no estádio Newton Santos vai ter que gastar um pouquinho agora? sim, vai mas vai colher lá na frente é plantar agora no começo da temporada pra mais adiante a gente poder colher resultados bem interessantes que vão obviamente deixar o torcedor do Botafoguense feliz muito importante essa questão certo? quando eu li essa informação lá no GE confesso a vocês que eu fiquei preocupado essa história de pré-temporada no Newton Santos não vai funcionar então tomara que a diretoria do Botafogo pense nessa questão porque convenhamos a gente já tem que treinar no campo anexo do Newton Santos agora pré-temporada por lá a preparação inicial aí sinceramente é errada não dá não dá sinceramente não dá um outro ponto aqui que eu quero destacar pra você Fogão é justamente a permanência de Anderson Moreira virou novela a permanência do treinador ninguém vai falar o contrário o Anderson Moreira já tinha a questão da renovação automática garantida em contrato a parte financeira também em caso de acesso como é que seria o salário e tudo mais tudo isso já estava acertado mas o Anderson Moreira estava reticente porque queria garantias de que o Botafogo poderia montar um time competitivo logo no começo da temporada pra que ele pudesse fazer um bom trabalho e não corresse o risco de ser queimado no estadual porque verdade seja dito o campeonato cariaco hoje em dia e já há algum tempo serve pra isso se você faz um bom campeonato estadual não quer dizer absolutamente nada pega aí o Grêmio por exemplo foi campeão gaúcho e foi rebaixado no brasileiro então o campeonato estadual ele não serve como parâmetro pra nada rigorosamente nada mas demite treinador verdade seja dita então o Anderson Moreira tinha essa preocupação e a diretoria do Botafogo estava meio reticente porque o plano inicial da diretoria todo mundo sabe era fortalecer o elenco no meio do ano quando as cotas de TV entrariam economicamente falando faria sentido essa decisão mas como agora a gente tem a janela de transferência da CBF 19 de janeiro a 12 de abril e a primeira 18 de julho a 15 de agosto a segunda como foi instituída a janela de transferência uma exigência da FIFA a diretoria do Botafogo teve que rever esse plano inicial e é necessário obviamente a gente fortalecer o elenco desde já até porque no dia 3 de janeiro com a reapresentação qual é o elenco que a gente vai ter de fato disponível foram tantas saídas e nenhuma chegada dá pra falar né não teve nenhuma chegada até agora é verdade que o Breno Volante pode acertar o Vinícius Lopes atacante também mas assim perto das saídas quantidade de saídas que a gente teve no elenco não dá nem pra comparar então o Botafogo ainda não tem um elenco assim efetivamente pro Campeonato Carioca a gente vai ter que começar a se movimentar no mercado de forma mais contundente agora um outro detalhe aqui que eu quero falar a respeito do Anderson é que a gente tem que torcer muito mas muito mesmo para que em 2022 o treinador consiga fazer algo que regularmente na sua carreira não fez que é ele conseguir fazer um bom trabalho no médio e longo prazo a carreira do Anderson Moreira até pelo perfil do treinador via de regra funcionou assim faz um bom trabalho aqui no começo daqui a pouco se perde entra em atrito com pessoas dentro do clube profissionais jogadores enfim isso aconteceu via de regra na carreira do Anderson e no Botafogo a gente tem que torcer muito para que o Anderson seja um novo Anderson um Anderson que vai conseguir dar sequência nesse trabalho que ele está fazendo porque as características do trabalho são diferentes na Série B ele teve um desafio gigantesco gigantesco ninguém vai falar o contrário o Anderson chegou no meio do campeonato com o elenco montado já o elenco montado e ele conseguiu fazer aquele time jogar futebol extrair o melhor daquele grupo e conseguiu os resultados foi pragmático conseguiu ali as vitórias os resultados necessários e tal e a gente subiu campeão e tal só que agora na Série A nesse começo de temporada é um outro tipo de trabalho é um Anderson que vai participar da montagem do elenco que vai avaliar as carências do elenco os jogadores com as características que ele deseja e ele já falou quer ter voz ativa na montagem do elenco ele já deixou isso bem claro uma das condições uma das exigências para ele permanecer era justamente isso então é um novo desafio não tem nada a ver com o desafio de 2021 é um novo desafio partindo do zero partindo do zero aí você pode falar pô não é partindo do zero porque o cara já está no Botafogo é partindo do zero na minha opinião porque são dois trabalhos completamente distintos o que ele fez na Série B é uma coisa está escrito não vai mudar mais agora na Série A em 2022 começando do zero participando da montagem do elenco sugerindo nomes avaliando características de jogadores é sim um recomeço é começar do zero porque o desafio é maior o desafio é bem maior você chegar no meio de uma temporada é complicado logicamente porque se você chega no meio de uma temporada é porque o treinador anterior não estava fazendo um bom trabalho era o caso do Chamusca agora quando você começa do zero uma nova temporada tendo voz ativa na montagem do elenco pode ter certeza é um desafio que começa do ponto zero ponto zero total aqui a gente não sabe o que dá pra esperar do Anderson Moreira em 2022 a gente não sabe ele merece ficar deixando isso bem claro ele merece ficar pelo que fez em 2021 realmente um trabalho fantástico e tal aproveitamento acima de 80% mas não dá pra negar não dá pra negar em 2022 é um recomeço é um recomeço pra gente e pra ele o Botafogo voltando a Série A e o treinador também treinador também vamos ver e torcer muito mas torcer muito mesmo pra que o Anderson Moreira repita aquilo que ele fez em 2021 que ele repita que siga na mesma pegada que siga na mesma pegada o desafio é maior mas a gente tem que torcer muito pra dar certo que o Anderson não repita aquilo que ele fez em outros clubes que no médio e longo prazo entra em atrito o ambiente fica ruim e aí o treinador é demitido que isso não aconteça em 2022 que seria fantástico pro Botafogo repetir ou chegar perto daquilo que a gente fez em 2021 sob o comando do treinador quero saber sua opinião Fogão o que você acha da continuidade do Anderson Moreira e qual é a sua expectativa em termos de resultado com o treinador deixe seu comentário aqui embaixo sua participação é sempre muito importante deixe seu like se você gostou desse vídeo e 5h30 da tarde volte aqui no Fala Fogão que vai ter mais conteúdo pra você eu aguardo vocês no próximo vídeo vamos, vamos, vamos Botafogo tudo que é mais tradicional